Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Matheus e hoje estou aqui para gravar o vídeo Com todo mundo aqui, os amiguinhos do... Oi! Fala aí galera! Oi! Você tá falando? Você é o filho de uma salabanda? Que engraçado, o filho de uma salabanda O cara começa o vídeo, mas tem que stop A gente vai jogar, sei lá o que Jogar, sei lá o que Jogar é jogo, né? Jogar é jogo, né? Nossa, que pra dormir Pega! Primeiro carro, se você acha 72 prestações Eu tô todo mundo, tô com frio demais Eu não tô com frio demais Oi! Tem um anjo que vem? Vai, você até com a mina Deixa eu ver pra dormir tudo daqui Jogar! Jogar! Espero que você não vá vender alguma coisa Será? Opa! Não comecei? Eu não comecei Tô louco Ela quer meu penacho 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 O que você quer pelo penacho Pode escolher Pela minha mãe Ela quer que isso Ela quer que você peça Ela quer que eu venha 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 O que você está falando? Por favor, você não pode ficar com o que você está falando. É! Agora eu vou gritar para você não ouvir. Você está falando muito adorante lá, eu acho. E aí, gatinha. E aí, gatinha. E aí, gatinha. E aí, gatinha. Galera! Eu não esqueço de você estar aí. Oi! Tem gente aí, tem gente aí na sua porta. Eu sei. Tem uma pessoa na sua toca? Vai falar porque tem umas mil pessoas, depois, um segundo, depois, zero, zero, zero. Nosso show começa, a história vou contar, a nossa hora é essa, então me ouça. Alguns são os que quebram no estômago, alguns são puro ferro, outros de ouro. O que é quebram no estômago? O que é quebram no estômago? O que é quebram no estômago? Eu vou ligar no estômago. Ele ainda não falou, né, que eu vou ter que falar. É pra tentar mistar uma amiguinha que ele tá... Eu fico com qualquer menina, tá ligado? É. Menos uma amiguinha. O quê? Vai, pô. Isso é de mal. Eita! Olha aí, olha aí a princesinha, a princesinha da duva. Ela tem um morcego. Oxi, que tanta pessoa é essa? Outros de ouro Outros de ouro A história vou contar A nossa hora é essa Então me ouça Algo foi doce que é Deu de um estouro Algo tão puro Outros de ouro Outros de ouro Oi? Foi alguém? Tá falando com alguém Fala Vim fazer uma Espera Eu vou deixar ela para trás Vamos lá Fala Sua vida Nada Que música é essa Apresenta Sobreviva a noite Sobreviva a noite Sobreviva a noite Sobreviva a noite Cadê os outros? Fala 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 Maricida Co encounter E espera de mostrar como é que se liga no mar Já não está onde ir, estou em contigo Tô em cima, vou embora em cima, vou embora em cima, vou embora em cima, vou embora em cima E vai acabar com você, não é que se liga no mar Não tenha tempo Não tenha tempo, é melhor eu não tenha tempo Não tem barulho, não tem barulho É a mesma coisa ainda Você não vai falar nada com o vídeo, não vai esquecer o canal? Você esqueceu que... Não, sei que eu tô gravando não, tá ligado? Você esqueceu que é seu canal? Acabou Meu tempo acabou, a minha vida acabou, direi adeus Avinhos que não quis me deixar, nunca morrer nesse lugar Acabem a gente também me der, a minha vida não parar de enxergar Ainda não tem barulho Ainda não tem barulho Ainda não tem barulho Eu acho que ele tem que ter um... O que é que é The Nightmare O que é The Nightmare? Sim, mas eu não... Eu acho que ele tem que ter um que é The Nightmare, o que é The Nightmare, a Cope e aí o seu canal ao o joão canal do cara não tá esquecendo de gravar não é mas eu tô tentando aqui no ano quando a pessoa é um dia eu vou embora almoçar já passou a gente não tem senhora então já tô contando oi olha a mãe deu um não foi não é muito legal fala lá ai eu sou assim também quando Eu fico esquecendo de alguma coisa e não escuto as músicas, eu tô ouvindo. Aí tem que voltar pro começo. É, senão morro. É, quais todos apresentam. Sabe, você é muito grato. Boa, boa, boa. Sim? Ota, ota, pegou de primeira. Primeira, de primeira. Deixa eu escrever agora, deixa eu pegar agora. Mas... Mas, eu não quero. Não, 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 não. Eu não quero o que? Namorar. Ela vai. Não, irmão. Eu tô falando, vai. É aqui. Aê. Vamos com ela. Não vai, irmão. Não vai, irmão. Cacinho. Sim, sim, sim. Vocês devem sumir aí. Aqui, o filho. Vamos sumir. Galera. Ele vai sumir esse B.O. Não, nós vamos sumir esse B.O. Eu não quero. 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 Eu não quero o filho. Eu não quero o filho. Eu não quero o filho. Vamos adotar. Vai falar. Nunca. Não, pera, pera, pera. Ok. Ok. Não. Não, não é minha erva. Até bugou, mano. Ok. Eu juro que tinha. Foi, 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 foi. Não, eu deixo assumir. Deixa eu assumir esse B.O. Ah, ok. Não, eu soube essa B.O. Posso assumir esse B.O. É de queijo. Não, é de queijo. Não, é de queijo ou quer, não? Posso assumir esse B.O. Maionese. Responde. Maionese. É, posso assumir esse B.O, hein. Tá frio. Tá frio. Me senti. Responde. Oi, não. Eu vou assumir o B.O. Eu tô assumindo já. É, tá. Vitor, você sim tá frio? Não. Galera, nossa, não é esse B.O. Ela saiu. Tá frio. Tá frio, tá frio, tá frio. Tá frio, tá frio, tá frio. Ó, pô. Sim ou não, capeta? Sei lá em mim. Oi. Matheus. Ei, Matheus. Ela não respondeu. Ok. Ok. O quê? Tá ok. Eu demorava porque o Maurício dormiu. E eu não preciso falar com vocês, João. Tá. Não, não, não. Mano. Ela falou ok. Negócio, esse B.O. Tá bom, assim, esse B.O. Tá, sim, é B.O. Pergou tudo. Ó, pessoal. O João aí já tá pegando. Tá pronto. É o Jack que tá pegando o meu tipo, ó. Vai ver que ela tá dando no canal, né? Ah, mano. Deixa eu assumir esse B.O. Vou assumir. Ok, mano. Ela respondeu, velho. É ok? Ok, ó. Tô, tá aqui a ver. Ela tá falando ok pra todo mundo, né? Eu tô mal. O que ela tá falando? Eu acho que é autêntico, irmão. Que é autêntico, irmão? Eu gosto. Vou te colocar ali, velho. Eu falo aqui no canal no meio de outro vídeo. Ok? Eu tô falando ok pra tu, pa. Você tá falando ok pra todo mundo? Você vai me trair? Vou fazer bando. Mas não tá respondendo? Minha, não. Olha o que eu quero falar. Vou fazer cocô. Não. Mentira. Mentira. Eu vou fazer esse B.O. Eu vou fazer esse B.O. Cocô. Vou fazer esse B.O. Tá. Posso esperar dois segundinhos? Eu vou fazer essa coisa. Sai. Sai daí. Não é só o B.O. Você não sabe jogar, pô. Voltei. Voltei. Ai, joi. Ai. Ih, ela tá com cara de namoro. Vai pra casa. Não, vai pra cima. Vamos pro meu quarto. Vai pro meu quarto. Vou fazer o fosinho. Vamos pro meu quarto. É, peraí. É, peraí. É, peraí. É, peraí. Não tem meu quarto. Ah, o seu vídeo? Vamos começar. É, peraí, peraí. Vai comer o que? Uma coisa. Ele vai comer. Hã? Uma coisa. O que vai acontecer? Uma coisa. Ele vai comer um pão de batata com queijo. Ele vai comer? Que queijo? Ele vai comer um pão de batata com queijo. Ele vai comer um pão de batata com queijo. Buscai, queijo de você. Vamos começar. Ah, vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer agora mesmo? Rolou com os caras. Chega lá, cara. Ei, tá com medo. E agora vou te contar a minha home. Que adora a mamar. Vamos lá. Ai, sim. Vai embora. Chega, chega. Pra quê, pô? Não, eu quero o... Vai lá, você que não tem. Vai. Eu acho que corre bem. Chega, chega. Não, amor, tá. Não, não. Vai limpado, né? Chega, chega. Tem que... Vai, vai lá. Vai, vai, vai. 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 Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, mano. Não tem muitoρό. Vai, vai, vai. Vai, vai. Açoe esse pior. Vai, acelerado em seu quarto. Galera, quem não deixar o like, o Jason vai entrar no quarto e vai... Vai comer essas bundinhas. É o tamanho do seu quarto. Por quê? Eu não acusei o pior. O que? Eu não acusei o pior. Quatro e sete no cinto Ele está com o bem Galera, se ele é que eu vou Pronto Ó, o dedo tá com o meu Pula Mesmo em pedaço Ó, só pulei e olha que eu vou falar Falei Acabou 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 Oi, velho Só pulei Corte um Corte um Conhece? Tranca a porta Vamos, tranca, tranca Tranca, tranca Ela tá trancada Ali, trancar Taca aqui, vamos, ela tá trancada Vem, galera Vem, galera Vem, galera Taca, tranca, 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 tranca Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.